Hoje a molecada passou lá na minha casa Pra levantar minha autoestima Com uma camioneta, sou cara de gelada Dois carros cheios de meninas Bora encontrar com o povo Que a festa já tá bombada Chega de deprê, tô pronto pra balar Hoje tem rolo e confusão Tiro gritaria, beba terra, era o dia Toca a moda que eu quero, amo eu Hoje tem rolo e confusão Tiro gritaria, agora esqueço de você Hoje tem rolo e confusão Tiro gritaria, beba terra, era o dia Toca a moda que eu quero, amo eu Hoje tem rolo e confusão Tiro gritaria, agora esqueço de você Hoje a molecada passou lá na minha casa Pra levantar minha autoestima Com uma camioneta, sou cara de gelada Dois carros cheios de meninas Bora encontrar com o povo Que a festa já tá bombada Chega de deprê, tô pronto pra balar Hoje tem rolo e confusão Tiro gritaria, beba terra, era o dia Toca a moda que eu quero, amo eu Hoje tem rolo e confusão Tiro gritaria, agora esqueço de você Hoje tem rolo e confusão Tiro gritaria, beba terra, era o dia Toca a moda que eu quero, amo eu Hoje tem rolo e confusão Tiro gritaria, hoje tem rolo e confusão Tiro gritaria, beba terra, era o dia Toca a moda que eu quero, amo eu Hoje tem rolo e confusão Tiro gritaria, beba terra, era o dia Toca a moda que eu quero, amo eu Hoje tem rolo e confusão Tiro gritaria, agora esqueço de você E eu